Depois de 24 horas de fermentação, eu estou aqui com um pote de kefir de água que eu preparei ontem e eu tinha adicionado o kefir, fermentou, então dá para ver aqui grãos bolhando, bolhas, aqui como eu disse, a temperatura mesmo no outono acaba sendo um pouco alta ou quente, então centro-oeste, norte e nordeste tem temperaturas mais acentuadas, sudeste e sul do Brasil tem as temperaturas mais amenas, então pode demorar mais para fermentar ou a fermentação pode não ser tão intensa, mas isso é normal, coisas que se adaptam. Então agora eu vou coar esse líquido e vou colocar nas garrafinhas de plástico que eu vou reaproveitar e vou deixar na garrafinha continuar a fermentação para poder formar o gás, para ver se vai formar o gás. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser coar esse líquido, esse líquido como ele está parado, as impurezas, os sólidos insolúveis ou não solúveis, eles vão todo para o fundo, eles vão decantar no fundo do pote, então eu não vou agitar esse pote, eu vou tentar virar de uma forma que eu leve somente o líquido mais límpido e o resto eu deixo aqui para depois descartar. Então aqui hoje eu dou um passo onde eu tenho uma bebida talvez um pouco mais limpa ou límpida no manuseio aí. Então trabalhar em escala caseira o interessante é isso, dá para fazer essas coisas facilmente, se fosse uma escala industrial, por exemplo, um balde de 20 litros, talvez ficaria um pouco mais difícil, precisaria da torneirinha. Na indústria utiliza-se fermentadores de fundo cônico já para conseguir fazer essas coisas. A vantagem do kefir de água, por exemplo, em relação ao kombucha, é que a gente vai trabalhar com volume pequeno, como a fermentação é rápida, questão de um ou dois dias, não tem porque eu ter um balde de 30 litros fermentando kefir de água. A fermentação dele é tão rápida que eu posso ter aí, fermentar 500 ml por dia e eu vou conseguir preparar a bebida todos os dias. Então nesse ponto o kefir de água acabou sendo mais interessante para mim, já que eu moro em um micro apartamento, então ele não ocupa muito espaço, mas exige aí os cuidados diários. Então eu vou coar aqui, já vai dar para ver como está o grão, e vou colocar na garrafa e depois eu preparo a fermentação normalmente. A tampa, como eu havia comentado, ela fica semi-rosqueada. Olha lá os grãos boiando. E aqui eu estou com um becker, a peneira, vou tentar virar de uma forma a não trazer muita sujeira para cá. Olha, o fundo fica lá, com as impurezas que trazem um pouco de turbidez. Olha, aqui eu já tenho uma boa quantidade de grãos de kefir, não sei se está focando bem, acho que agora focou melhor. E aqui eu já tenho o líquido. Então o que eu vou fazer? Eu vou transferir esse líquido para as garrafinhas, para reaproveitar. Aqui eu estou utilizando garrafas de plástico, essas suportam bebidas gaseificadas. E o plástico, para uso caseiro, doméstico, é bem interessante, que dá para reaproveitar. Para venda, seria um pouco complicado de higienizar o plástico bem. Quem pensa em produzir kefir e vender a bebida, assim, de maneira parecida com o kombucha, eu acho que o vidro é o mais interessante. Embora, com o kefir de água, deve-se tomar muito cuidado com as explosões. Já que a fermentação é rápida, então a carbonatação também, às vezes, é muito rápida. E é muito intensa, então é mais difícil controlar. Mas dá para ser feito também. Então eu vou encher essa maior, que é em torno de 500 litros. Eu sempre deixo um espaço que é entre o líquido, que é o chamado headspace, ou espaço de cabeça. Que esse espaço aqui, o gás da fermentação, ele vai se comprimir aqui dentro. Então, minimiza aí o risco de explosões. E, assim, é interessante ter o headspace. Todas as bebidas, praticamente, assim, é muito difícil você conseguir envasar alguma coisa e não entrar. Para bebidas, é interessante ter o headspace justamente para isso. Para a questão de compressão do gás mesmo. Então, o gás, ele tem a capacidade de se expandir e de se comprimir. A compressão vai ocorrer aqui dentro. O líquido, ele não se expande e não se comprime muito. Isso acaba sendo uma propriedade do estado. Aqui, eu vou pegar uma outra garrafinha e vou transferir para ela. Dá para ver que, como eu utilizei uma mistura de açúcares, um demerara e esse mascavo bem claro, o líquido está bem claro. Então, por isso que eu falo. É muito importante escolher bem o açúcar que você vai utilizar, porque ele é que vai trazer o gosto para a sua bebida. Olha, aqui eu não consegui encher essa garrafinha. Eu poderia completar com água, que é o que eu acho que eu vou fazer. Eu vou completar aqui com um pouco da água do filtro, só para chegar a um volume melhorzinho. Então, olha, eu completei um pouco, acaba dando diluída. Se eu tivesse algum suco, eu poderia completar com algum suco, mas não é o caso. E vou tampar e deixar essa garrafinha fora da geladeira para continuar a fermentação. Só que, como ela está fora da geladeira, eu tenho que olhar a questão da pressão, porque senão vai criando gás dentro dela, ela corre risco de explodir. E se formar muito gás, ela corre risco de ficar estufada e também não é interessante. E agora eu vou coar o resto aqui dos grãos para mostrar como está a cultura. Então, agora sim, dá para ver que tem até uma certa turbidez nesse líquido. E as impurezas, os grãos com um pouquinho de sujeira, acabam ali ficando no fundo. Então, agora eu vou trazer tudo para cá. E, como dá para ver, multiplicou. E eu tenho aqui grãos maiores e grãos menores. Tem até aqui uma impureza. Vou ver se eu consigo pegar uma colher e mostrar aqui a questão da sujeirinha. Então, olha aqui. Aquela sujeirinha que parece um fiapo. Então, esse grão aqui eu posso tirar. Eu poderia deixar ele de molho, mas eu simplesmente vou tirar. Como a multiplicação está bem alta, eu vou tirar esse grão aqui. E, como eu vou tirar, eu aproveito para poder ver como está a textura desse grão. Então, só no pegar, já deu para ver que deu uma desmanchada e deu uma quebrada. Então, esses grãos... Agora eu cheguei na parte firme, mas o resto dele não tem uma consistência tão firme quanto o miolo dele. E isso é interessante se fazer com a cultura do kefir de água para ver como está a consistência. Agora ele está bem consistente, mas ainda quebra. E dá para ver que formou alguns grãozinhos menores. Então, se eu pego um grão maior e toco nele e vejo que ele fragmenta fácil, é de se esperar que aqui tenham grãos pequenos, mesmo com a cultura saudável. Mas, isso é um detalhe até mais avançado. Agora eu vou preparar uma nova fermentação, utilizando aqui esses grãos de kefir e o outro pote.